A sanfonada é um projeto encabeçado pelo músico, cantor e compositor Edgley Miguel. Nele é possível aprender a tocar sanfona com uma técnica desenvolvida por Edgley e o que é melhor, gratuitamente. E é ele quem nos explica agora como funciona a sanfonada e até quando ficam abertas as inscrições. Você que deseja tocar sanfona tem a oportunidade de aprender gratuitamente. Nós temos o curso de sanfona à sanfonada aqui em Campina Grande, na UEPB. OEPB funciona no Centro Artístico Cultural da UEPB, na Rua Getúlio Vargas, aquela antiga universidade de administração. Estamos com as matrículas abertas até o dia 30 de novembro. Você vem, deixa seu nome aqui na secretaria. Nós fazemos a pré-matrícula, quando foi em fevereiro, efetivada e damos início às aulas. Aqui nós disponibilizamos sanfona para você estudar aqui, mas é importante que você tenha a sanfona em casa. Todo o material nosso é um material desenvolvido para que você aprenda a tocar sanfona do zero e você que já toca aprimorar os seus conhecimentos no instrumento. Música 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 Música